Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, eu quero ensinar pra vocês como ativar as notificações do YouTube. Então, se você quer ativar as notificações pra ficar aparecendo aqui na sua tela, geralmente aqui, quando você baixa aqui, fica as notificações de vídeos que você é inscrito ou outras notificações que você quer receber do YouTube, eu vou te ensinar agora. Então, vem aqui comigo, acompanha aí comigo, pega o seu celular, abra aí o YouTube. Quando você abre o YouTube, pessoal, você vai ter que clicar aqui no seu perfil, ó. Aqui onde tem o seu perfil, você vai vir aqui em configurações. Ao clicar em configurações, você vai procurar pela opção de notificações, que fica bem aqui, ó. Notificações, clicou, agora você vai escolher quais são as notificações que você quer. Aqui tem notificações de inscrições, que é justamente os inscritos, né, que você se inscreve nos canais das pessoas, então, se você quiser, você ativa lá o sininho pra estar recebendo as notificações quando as pessoas postam vídeos. E aqui também tem notificações de vídeos recomendados, que o YouTube recomenda pra você, de alguém que é parecido com seus inscritos, de repente vê um vídeo, uma novidade, um comentário legal. Então, você quer ver esse vídeo de uma pessoa que é baseada no que você segue, você gostou, vai aparecer lá como notificação. Então, você ativa tudo o que você quiser aqui, e desativa também, e é bem simples e fácil, mostrei pra vocês, pra vocês ir nas configurações, vou voltando aqui. Lembrando que você clica no seu perfil, vai lá em configurações, notificações, e ativar e desativar as notificações que você quer receber. Então, é bem simples, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembrando, pra você receber todas as notificações que você queira, você tem que se inscrever no canal, e você também precisa ativar o sininho. Então, é isso, valeu, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho